Boa noite, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Meus queridos, estou gravando mais um vídeo nesta noite, dando continuidade àquele vídeo que eu gravei, que eu estava mostrando para você a entidade manifestada em uma pessoa, e ali parece que tinha alguém entrevistando, não sei como é que era, e vocês viram o que a entidade falou, certo? Isso, irmãos, é uma alerta, certo? Isso é uma alerta. Bom, eu estou gravando esse vídeo agora porque eu quero mostrar para vocês os oito minutos e alguns segundos dessa fala dessa entidade. Eu queria que vocês ficassem de olho na tela e escutassem tudo, tudo, o que é que essa entidade faz. Porque eu deixei ali só três minutos, eu fiz um corte. Talvez você está aí, nesse momento, e a sua vida não tem uma mudança. Ah, você é pentecostal, você é da revelação, e a sua vida não tem uma mudança. Então, temos que ter discernimento de espírito para saber o que é Deus e o que não é Deus. Porque espíritos enganadores estão enganando nas igrejas pentecostais. Os espíritos malignos, que nem pombas giras, que falam língua, que profetizam, que nem os exus, que eles querem dizer que são entidades de luz, entidades do bem, que fazem o bem. E eles se infiltram nas igrejas pentecostais, que não têm o conhecimento da palavra. Quem invoca anjo e o nome de Jesus fica para lá. Eu quero que vocês prestem atenção, que quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem uma mudança em todas as áreas. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem nojo do pecado. Ela tem nojo daquilo que o mundo lhe oferece. Mais uma vez eu repito o que Paulo diz. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de Deus. Eu quero que você veja esse vídeo todo, porque depois desse vídeo todo, eu vou estar trazendo para você algo polêmico. Certo? O que está acontecendo nas igrejas pentecostais? Existem meninices nas igrejas pentecostais? Existe. Existem demonices. Está entendendo? Existe a carne. Existe o Espírito maligno. E existe o Espírito Santo. Agora eu te digo uma coisa. Aonde existe o Espírito Santo na vida de alguma pessoa, de verdade, essa pessoa tem um discernimento. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela é cheia de Deus. E se ela é cheia de Deus, ela sabe quais os demônios que estão atuando ali. Atuando na área de cura, na área de milagre, na área de libertação. Libertação é o que não existe. Demônio não liberta ninguém. Certo? Então, quando Jesus faz, ele faz é na hora. Agora, quando é os demônios, você vai um dia, vai dois, vai três, vai quatro, e nada muda. Você tem que ver qual é a atuação que está na tua vida. Será que é a atuação de Deus? Ou será que é a atuação de um Exu, de uma Pomba Gira, que está se passando pelo Espírito Santo? Porque os demônios também revelam. Satanás, ele congregava no céu, meu irmão. Ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Certo? Ele prega sermão também. É um dos maiores imitadores de Deus. Então, se nós não temos uma vida regrada, uma vida consagrada a Deus, se nós não temos uma vida de busca a Deus, não tem como ter o Espírito Santo. O Espírito Santo só está na vida de uma pessoa que busca, todos os dias, que lê Bíblia, e que vigia, que vigia, e que renuncia à carne. Uma pessoa que não renunciou à carne, essa pessoa não pode ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dentro de nós, ele parece que nós viemos matar a nossa carne. O velho eu morre. A velha criatura tem que morrer. Tem que nascer um homem novo e uma mulher nova. Certo? Eu vou deixar para você meditar. Aí. olhe só o que é que essa entidade fala sobre as crianças. É triste como é que ele trata a criança. se eu não me engano, é capetinho, é uma coisa assim que ele fala. Desde o ventre da mãe, ao nascer, já tem um enxu que acompanha a criança. É por isso que a tua criança fica no jogo de free-fry. É por isso que a tua criança te responde. É por isso que a tua criança fica perturbada, porque você não ora. porque você também está acompanhado por essa entidade. Ah, mas eu falo língua, irmão. Mas eu revelo, mas eu profetizo. Porque diz a Bíblia que o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, aonde você chega, alguma coisa tem que mudar, porque aonde a luz chega, as trevas batem retirada. Vamos nos analisarmos vamos ver o que está acontecendo conosco. Para que nós não venhamos estar expulsando o demônio, falando língua, profetizando, revelando e a vida desconcertada. E aí, no dia do juízo final, ser lançado no lago de fogo. Muitos viram em meu nome, dizendo que eu sou Cristo, enganaram muitos. Viram muitos só os profetas. Os demônios, eles são profissionais em falar a língua. Em revelar, em pular. Cuidado com os corinhos de fogo. Cuidado. Cuidado naquelas danças. Ah, meu Deus, é forte. Cuidado com aquelas danças. Nem todo corinho que você acha que é de Deus, é de Deus, não. Nem toda dança que você acha que é do Espírito, é do Espírito, não. Cuidado com as bagunças, gospel. Cuidado com as revelações de Facebook, de Instagram. Só... Marcelo, teu ego, mais ou menos assim que fala, né? E você... Ai, meu Deus. Cuidado. Cuidado. A palavra... Ela é de arrependimento. A palavra, ela é de correção. A palavra, ela é de santificação. Tá cheio de profeta aí. De homens e mulheres, meninos. Tudo no Facebook. Revelando, profetizando, o nome, a rua. Cuidado. A maior revelação está aqui. Satanás também faz prodígios e maravilhas à vista dos homens. Jesus disse que ele faz fazer fogo cair do céu à vista dos homens. E ele se transsegura, se possível, em anjo de luz. Cuidado. Cuidado. Todo cuidado é pouco. Nada contra o homem de Deus, a mulher de Deus que é cheia do Espírito, que tem uma vida de santidade, que tem uma vida diante de Deus, de busca, de oração, de jejum. Tudo bem. Glória a Deus por isso. Cuidado com o batismo com o Espírito Santo. Pergunte a Deus. Deus, é o Senhor? Me dê um sinal que é o Senhor. Cuidado. Porque uma pessoa ao ser batizada com o Espírito Santo, ela tem nojo das coisas que o mundo oferece. A tentação vem, mas maior o que está conosco do que aquele que está no mundo, queridos. Então, se todo cuidado é pouco, cuidado. Porque os demônios falam língua, os demônios revelam, os demônios profetizam. Cuidado para não seres enganados. Fica com esse trecho. veja esse vídeo até o final. Depois eu vou te dar uma palavra de preparação para a tua vida. Olha esse vídeo aí. Daqui a pouco eu volto. Veja todo. Criança também pode ter Exu? Ah, mas que pergunta. Não pode como tem, como eu disse para tu. Se a escolha do Exu é feita muito antes do capetinho desencarnar, significa que o Exu já está junto há muito tempo. O Exu já está acompanhando muito antes do nascimento. Então, depois que sai o capetinho fora do bucho, onde que Exu vai estar? Perto do capetinho, perto da criança, da desgraça que seja. Então, é claro que criança tem o Exu, tem o Pobajira. Não vai se manifestar em questão de incorporação, porque a incorporação não é necessária. Necessária para vocês. Sabe por que é necessária para vocês? porque vocês precisam o que? Visualizar. Vocês precisam ver. Vocês desconfiam da própria intuição de vocês. Aí vocês precisam de quê? De ver. E Exu pode incorporar em qualquer lugar ou só no terreiro? Não, Exu pode ir em qualquer canto. Exu não tem canto não, Exu pode vir em qualquer canto, em qualquer lugar. Quem deve se incorporar dentro do terreiro é vocês que praticam isso. Quem não pratica não vejo problema. é claro que exige um porém se não tiver preparação e as pessoas adequadas ao redor à volta essa incorporação pode ser que não seja de Exu, né? Pode ser que seja de outro espírito, às vezes trevoso porque no mundo vocês está cheio e vocês acabam acreditando que seja Exu porque entra o tal do esqueci de falar o nome que vocês disseram ego, chamatismo, querer se mostrar, então às vezes vocês invocam espírito na intenção de querer mostrar para quem tem volta que vocês estão incorporando e às vezes o Exu nem está perto aí vocês vão incorporar um 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 espírito um um espírito obsessor e quem tiver ao redor não estiver preparado para lidar com isso é claro que não vai ser algo bom mas Exu pode incorporar em qualquer canto Exu pode manifestar no corpo desse homem aqui seja em qualquer lugar Exu não tem tempo Exu não tem hora e Exu não tem canto para ir aonde seja necessário só que Exu também é de perto Exu entende opa o homem está preparado então eu vou arriar no corpo dele opa esse aqui não está preparado então eu não vou arriar eu não vou incorporar nesse homem porque o corpo dele não está preparado ah não Exu eu nunca tive desenvolvimento eu nunca desenvolvi incorporei incorporei voz não não foi Ju tu incorporou não nunca foi não mas foi eu senti energia é que um engano até na energia porque o Exu sabe o Exu conhece tu nunca incorporou minha quem estiver andando aí no meio da estrada o Exu sabe o Exu evoluído ele nunca vai pegar o seu corpo porque porque ele sabe que o seu corpo não está preparado para aquilo o que vai pegar tu vai ser um que um vai ser um espírito atrasado que não está nem aí se tu está preparado ou não ele simplesmente vai vir vai arrear ele não está nem aí já o Exu evoluído não ele vai saber peraí aquele médio ele tem a mente boa mas o corpo dele não às vezes eu vou encostar nele para fazer ele trabucar com a mente para ele poder trabucar com a mente e dessa forma o corpo dele se preparar para que eu possa encostar ah mas eu nunca vi Exu nunca tive preparação incorporei não foi Exu não não foi Exu ah não mas falou que é Exu tu não pode sair daqui e falar que é o o Papa tu fazer isso não pode qualquer um pode mas tu vai ser não é a mesma coisa que os Kumbá faz eles dizem que é o Exu mas será que é todo mundo pode incorporar o Exu pode sim e como o Exu se apresenta de qualquer forma de qualquer jeito Exu nem Exu nem entidade nenhuma tem jeito específico para se apresentar Exu pode se apresentar de qualquer forma seja com cartola capa ou seja assim o Exu pode se apresentar como animal pode o Exu pode se apresentar como uma pessoa qualquer pode isso vai depender da necessidade de quem está precisando ouvir a mensagem de Exu então Exu vai se apresentar até as vezes como anjo para aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Exu mas acreditam no anjo porque muitas das vezes é assim aquele povo que grita aleluia não tem aquele povo que grita aleluia que é o povo dos tempos lá aquele povo não acredita em Exu aquele povo acha que Exu é o demônio você acha que Exu deixa de ajudar eles não Exu continua ajudando só que aí o Exu não pode chegar lá se apresentando falando que é eu sou Exu capa eles vão fazer o que sai demônio sai capeta vão começar a falar um tanto então o que que eu faço eu chego lá e falo que eu sou espírito santo ah mas seu capice não é blasfêmia não blasfêmia do que se eu estou auxiliando se eu estou ajudando então o Exu pode dar vários nomes o Exu pode se apresentar de várias formas no intuito de auxiliar aqueles que precisa ah mas eu vi um animal o Exu no meio da estrada eu acho que era tu se foi necessário pra tu então era Exu ah Exu eu vi um bicho muito feio se tu acredita que Exu é dessa forma então for o Exu Exu não tem forma nenhum espírito tem nenhum espírito tem forma nem quimba tem forma espírito é luz então ele pode se manifestar de várias formas onde tem energia um espírito se manifesta seja um quimbo até mesmo o vai se manifestar de várias maneiras vocês viram aí gente vocês viram aí como é sinistro eu na realidade eu não eu quis fazer esse segundo vídeo sobre essa entidade aí dando uma entrevista aí pra uma pessoa eu já tinha feito o primeiro no canal do youtube gente se inscreve no meu canal tá bom compartilha pra alguém deixa teu link deixa teu comentário porque eu tô abordando esse tipo de coisas e trazendo aqui esse tipo de conteúdo pro canal porque eu quero ajudar pessoas que realmente estão sendo enganadas eu quero eu falei no final o primeiro vídeo que eu lancei no meu canal no youtube eu falei do final da fala da entidade que estava manifestada naquele rapaz eu quero falar agora do começo me interessou muito o começo né porque que me interessou eu vou te explicar porque aqui eu tenho um aprendizado pra passar pra você pra você ter cuidado certo olha só primeira coisa no começo do vídeo que essa entidade maligna falou foi o que quando a mulher perguntou se a criança também pode ter exu né porque existe o exu que ele comanda a vida das crianças né que é o exu mirim e tem vários exus que vem falando né de criança mais ou menos assim que são aqueles exus que vem na forma de criança pra perturbar a criança tirar a mente da criança e a criança começar aquela coisa toda ali não é porque a criança queira a criança ela não tem como se defender ela não tem como a gente precisa interceder orar pelas nossas crianças gente é sério o negócio é sinistro o negócio aqui não é físico é espiritual então quando a mulher perguntou essa primeira pergunta da mulher aqui se as crianças poderiam ter chu sabe o que ele disse você viu no vídeo não pode como temos olha não só pode mas como temos olha o que ele acrescentou não só pode mas como temos ele botou um S acrescentando muitos não só pode mas como temos está vendo aí a arrumação o que satanás faz na vida das nossas crianças aí ele disse o que a escolha do exu é feita muito antes do capetinho olha o que o demônio diz aí com nosso filho ou seja a escolha do exu é feita muito antes do capetinho entenda ou seja é selecionado né é escolhido um exu muito antes do capetinho segundo exu desencarnar ou seja morrer padecer falecer pronto significa que o exu já está junto há muito tempo ou seja significa que ele já está junto aquela criança muito tempo ou seja antes da criança nascer o exu já foi escolhido para na hora que aquela criança vinha ao mundo o exu já está na vida dela olha como é sinistro o exu já está acompanhando muito antes do nascimento olha aí muito antes do nascimento está gerando-se no ventre mas ali a antidade de uma mãe que não tem Jesus que não tem Cristo cheia de Deus a antidade o exu está ali de olho é por isso que muitos nascem homossexual lésbica nascem com a natureza ruim pai e mãe não podem fazer nada por quê? porque não consagra pelo filho não busca pela vida do filho não paga preço não jejua não consagra e aí acontece o que está acontecendo hoje muito antes do nascimento depois que sai ele ainda diz assim depois que sai o capetinha fora do bucho onde que exu vai estar depois que sai fora do bucho depois que a mulher tem a criança já foi escolhido está acompanhando dentro do dentro do começo aí ele pá ele vai estar ele não vai incorporar na vida de uma criança né mas ele vai estar ali que nem ele disse aqui né e ele diz exu vai estar perto do capetinho e aí eles têm raiva das crianças sabe por quê? porque Jesus disse assim deixar vindo as minhas criancinhas porque a das tais é o reino dos céus aquele que não se tornar que nem uma criança não entra no reino de Deus uma criança não tem defesa é por isso que ele se aproveita das nossas crianças agora quem disse o seu que criança des má eu me esqueci que tem capetinha criança desgraça ele falou criança desgraça tem capetinha tá vendo aí capetinha justamente é um exu chamada chumirim que vem pra tirar a mente do teu filho atormentar do teu filho aí sai de você bater ora posiciona a mão e repreende em nome de Jesus consagra teu filho a Deus porque os filhos são herança de Deus e aí você viu aí o que o inimigo falou você viu o que o adversário falou tá entendendo aí o que que acontece a gente já nasce morto já nasce morto espiritual e quando se nasce morto espiritual aí tem que receber vida aceitando a pessoa do Senhor Jesus pra que todas essas entidades vão embora tem que conhecer a palavra de Deus confessar Jesus de todo coração e receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador aí sim meus queridos aí Deus vai mover as águas então eu deixo meu forte abraço aqui pra você que assistiu esse vídeo até agora compartilhe comentem compartilhe com o máximo de pessoas que você puder compartilhe no Facebook no Instagram no WhatsApp compartilhe no message alerte as pessoas esse Yeshua você vai ver que ele disse que querendo ou não ele vai ajudar os cristãos lá ele vai estar como Espírito Santo nas igrejas pentecostais que falam o nome do anjo porque não se fala mais o nome de Jesus só o anjo só o anjo será que esse anjo é de Deus ou é do cão isso é a pergunta será que esse anjo é de Deus ou é o anjo do cão que está fazendo esses sinais esses plodígios essas maravilhas vamos ter cuidado meus queridos porque todo cuidado é pouco o mundo jaz do maligno as pessoas estão possesas de espíritos malignos são Exus Pobagiras que está acompanhando o povo que está acompanhando as pessoas e elas não abrem os seus olhos para verem o risco que elas estão passando uma vida carnal uma vida de prostituição uma vida de bebida de vício de droga quem é que tira a vida de um ser humano os Exus manifestam em uma pessoa que não tem Deus a pessoa implora pede para não morrer mas eles vão lá a outra pessoa também não tem Deus e o diabo veio para matar roubar e destruir talvez a tua vida está desse jeito você aceitou Jesus e nada muda você não sabe o que fazer então faz exame de consciência fala com Deus pergunta para Deus se isso está certo na tua vida temos que ter bastante cuidado porque os espíritos enganadores estão aí para enganar infelizmente nas igrejas pentecostais na maioria quase todas esses demônios estão enganando levando as pessoas o engano então todo cuidado é pouco uma igreja que não tem palavra que não tem doutrina uma igreja que não tem exordação uma igreja que não mostra a realidade para o crente saia fora uma igreja que só prega prosperidade só prega que Deus vai fazer assim contigo vai fazer assim vai te tirar do anonimato que Deus vai fazer isso com você que Deus vai te abençoar Deus vai te ajudar você todo desconcertado eu todo desconcertado nós todo desconcertado isso não é Deus Deus só trabalha na vida de um desconcertado quando o desconcertado quer consertar quando o desconcertado não quer consertar Deus não trabalha quem trabalha são os espíritos malignos estou desconcertado não quero me consertar não tem como Deus me usar ah irmão mas Deus usou uma jumenta Deus usa quem ele quer mas Deus não vai usar um vaso que está quebrado ele não vai colocar óleo dentro de um vaso quebrado ele não vai colocar óleo dentro do vaso sujo ele não vai entrar numa casa que está toda suja casa de aranha tem carangueja tem escorpião tem cobra tem uma coisa Deus não entra primeira casa tem que ser limpa para ele poder entrar só quem entra aí é os demônios que gostam de sujeira que gostam de tudo revirado aos demônios que gostam de tudo sujo então os meus queridos eu estou gravando aqui com o microfone de lapela para se eu sair legal certo então eu terminei aqui amanhã eu vou trazer outro vídeo estou gravando todo dia um vídeo dois ou três para o canal né vou estar gravando outro vídeo sobre esse mesmo assunto mas mostrando um pouco como é que está hoje nas igrejas pentecostais virou bagunça Deus não está no meio desse negócio tenha cuidado Deus não está no meio não estou dizendo todas as igrejas mas a maioria Deus não está no meio amanhã eu trago o próximo vídeo para você Deus abençoe compartilhe com alguém e inscreva no nosso canal amém e inscreva no canal e inscreva no nosso canal